O Laboratório Central em Goiânia já é referência no país em análises da presença de agrotóxicos nos alimentos. As amostras são coletadas pela Anvisa em supermercados no Brasil inteiro. E por aqui, passam por várias etapas que permitem identificar o tipo e a quantidade de agrotóxico usado na lavoura. Desta vez, os técnicos trabalham com amostras de pepinos e peras. Primeiro é usado um solvente. As amostras são agitadas, depois centrifugadas e no processo final são aquecidas. Nesta máquina é feita a leitura das substâncias químicas presentes no alimento. É importante ter esse conhecimento, monitoramento, sim, daquilo que a gente produz, porque Goiás é um alto produtor da agricultura, principalmente, e daquilo que a gente está consumindo. Agora, o LACEM também vai analisar a presença de agrotóxicos em amostras de água. Em abril, a equipe do laboratório passa por uma reciclagem. E assim que chegarem o novo equipamento e insumos, os trabalhos devem começar. Nós estamos, assim, esperando acertar alguns pontos com o Ministério da Saúde, para a gente conseguir realizar essas análises, que ainda não são feitas, mas devido à nossa praticidade, ao nosso conhecimento em relação às análises agrotóxicas em alimento, a gente consegue realizar na água também. Cada vez mais a população está buscando uma alimentação orgânica e livre dos perigos dos agrotóxicos. Mais saúde na mesa, menos impactos na natureza. E aqui neste empório só são vendidos produtos orgânicos, onde o dono faz questão de conhecer a procedência e a maioria já é certificada no mercado. Duas vezes por semana, o empório recebe aqui frutas, legumes, verduras, que vêm direto dos produtores. São produtores credenciados, que dão aí a garantia de que nenhum desses alimentos aí foi cultivado com o uso de agrotóxico. Então, são os alimentos orgânicos. Olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem abacate, tem açafrão, essa raiz aqui, ó. Gengibre, alho. Aqui a gente tem a batatinha inglesa, cebola e o tomate. Olha, esse tomate aí, o Gregor contou pra gente que vem de Hidrolândia. E isso, além de estar incentivando essa produção local, tem essa questão da confiança. A maior preocupação, Gregor, é essa, é saber da qualidade desse produto, a preocupação de não estar aí se intoxicando enquanto se alimenta, né? Então, nós temos uma associação local, a ADAO, que tem um conselho técnico que acompanha 20 produtores certificados pelo Instituto Biodinâmico, onde nós temos duas pequenas feiras aqui, uma feira grande, sábado de manhã, no mercado da Popular 74. Além da preocupação com a saúde, Gregor lembra que incentivar o mercado de produtos orgânicos também é importante para o meio ambiente e para um comércio mais justo. O meio ambiente, nossa saúde, as relações sociais, o mercado mais justo, questões econômicas, questões sociais e questões ambientais estão integradas nessa questão.